A pirâmide, uma distribuição viatórica. Um contínuo contra o autógrafo. Agora vou preparar o lanchezinho da noite para meu novo emprego de vigia noturno do museu. E tenho que sair rápido para que eu possa fugir daquele pato bando. Hora de enviar um SOS. Isso sempre funciona nos filmes da TV. Quando se tem um pica-pau que gosta da gente, ninguém precisa nos ajudar. Loucura! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!